Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, nós vamos fazer esse modelinho aí da foto. Me mandaram essa foto e pediu passo a passo. Aí, eu fiz, modifiquei alguns detalhes, tá? Eu não sei, gente, de quem é essa foto. Então, eu vou deixar crédito artesão. E a pessoa que for dona desse modelo, dessa foto aí, pode comentar aqui no vídeo, viu? Também que eu fixo aí, aqui no comentário. E para a aula desse modelo aqui não ficar tão longa, eu vou dividir em dois ou três vídeos. Eu vou fazer mais devagar, pra quem é iniciante conseguir fazer, viu? E vou fazer também, vai ser na cor vermelha, pra melhor visualização aí pra vocês. Nós vamos fazer essa primeira parte aqui. Se você já sabe, vai para o vídeo da Flor. O link está aí na descrição pra vocês. Vamos lá para a lista de materiais. E não esquece de deixar um like, um comentário, viu? Que vai ser muito importante aqui pro canal. Se você gostar, não deixe de comentar também. Se não for inscrito, clica no botão aí abaixo também, inscrever-se. E ativa o sininho de notificação pra você receber todos os vídeos aqui do canal. Vou usar pérolas de número seis, vermelha e dourada. Linha de nylon 035. Vou tirar dois metros para fazer a trama. E depois, eu vou usar 80 cm de nylon para costurar de cada lado. Tá vendo? Alicate de corte. Agulha número seis. Esse alicate aqui também que ajuda, viu? Para a flor, eu vou deixar a lista lá no outro vídeo. Vamos. Já de início, eu vou colocar quatro pérolas. Permanece com essa ponta menor e vou amarrar. Eu faço um nó. Agora, eu faço esse outro, ó. Um, dois e três. E vou puxar. A linha maior, nós vamos colocar na agulha. Vou esconder o nó. Vou passar a minha linha aqui agora em mais uma pérola. Como tá no início, se você quiser reforçar essa parte aqui, assim, ó, pode, viu? Eu gosto de fazer isso. Isso, ó. Aí, é só cortar a pontinha da linha que sobrou aqui. Cortei. Já era. Vamos continuar agora. Vou colocar dessa vez, vai ser cinco pérolas aqui vermelhas. De número seis. Três. Quatro. Cinco. Como a linha tá grande, sempre desce as pérolas aqui pra baixo. Fica melhor, viu? De trabalhar. Olha, tá aqui essa quantidade aí. Aí, eu vou segurar aqui a minha linha, ó. E venho aqui ao contrário. Passo a minha linha aqui em três pérolas. Ou pode reforçar tudo aqui de novo. Ó, já reforça. E venho pra cá. Dessa vez, eu vou colocar apenas três. Aqui as três. Segura firme e venho ao contrário. Eu vou fazer a mesma. Vou precisar dar uma reforcinha aí, uma voltinha. E pronto. Dessa vez, eu vou colocar cinco pérolas. A cinco décima linha. Assim, segura e venho ao contrário. Vou fazer a mesma coisa. Reforça tudo aqui. E aí, eu vou fazer a mesma coisa. Então, eu já trago a minha linha para cá, pra esse meio. Pensa, uma vez nós vamos colocar cinco pérolas, outra vez três pérolas. É sempre assim. Dessa vez, nós vamos colocar três. Vou deixar a minha linha para cá, ó. Vou virar daqui. Ó, as três. E venho aqui ao contrário. Passa a linha aqui, ó. E todas. Chegou aqui na ponta. Vou fazer só mais essa vez aqui junto com vocês. Vou colocar cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco. Aqui as cinco. Segura firme. E vem. Eu sempre viro a minha linha pra cá. Cês tão vendo, né, gente? Faz da mesma posição. Mas, também, sempre deixa a linha nessa posição. Sempre vira. Se dá assim, vira pra cá. Viu? Vou reforçar aqui tudo. Tá aí. Aí, agora, eu vou fazer até terminar. Olha como ficou. Nesse tamanho aqui. Tá vendo? Tá? Nessa última, nós vamos fazer a virada. Tanto que eu vou até começar aqui de novo. Pera aí. Isso, tá? E as cinco pérolas. Eu venho ao contrário. Vou reforçar. Se não quiser reforçar essa aqui, viu? Não tem problema, não. Que depois vai passar a linha mais vezes. Na hora que a gente vai juntando a flor. Mas, eu tô passando. Passei aí. Agora, eu vou passar a minha linha em duas pérolas. Ó, uma e duas. Apenas. Minha mão, minha linha vai sair aqui nessa pérola. Aqui, eu vou fazer igual do outro lado. Dessa vez, como tá aqui de cinco pérolas, eu vou colocar só com três pérolas. Segura aqui e venho ao contrário. Nem tô reforçando essa agora, porque depois nós vamos acabar passando a linha várias vezes. Vou colocar cinco. Ó. Segura aqui e venho ao contrário. Se você quiser reforçar essa daí, pode, viu? Também. Mas, eu não vou reforçar aqui, não. Que a linha vai ser dupla. É, eu não falei aqui, ó. Mas, tá bem. Nessa e nessa aqui, nem precisava reforçar. Mas, tem problema se tiver reforçado. Segura aqui firme e venho ao contrário. Vou passar a minha linha em uma, duas pérolas. Agora, reforço essa daqui. Pronto, tá aí. Aqui vai ser com cinco pérolas. E vamos fazer até terminar, igualzinha essa daqui, viu? A última aqui, só com três que eu coloquei, ó. Vem aqui ao contrário. Aqui, eu vou trazer minha linha para cá, ó. Que eu vou amarrar. É arrematar. Olha, assim, ó. Uma. Duas. Três. Puxa bem e esconde o nó aqui. Olha, passei aqui de novo. Vai fazer isso, ó. Passa aqui do outro lado. Quando eu tiver a argola pequena, faz uma. Duas. Puxa, pode ser três, viu? Igual eu mostrei lá. Mas, eu vou fazer só com duas aqui. E cortar já. Ah, aqui, ó. Pode fazer isso também, ó. Passa aqui. Entra com a linha, mas vem pra cá, assim, ó. Viu? Aí, fica escondida aí. Vamos cortar essa linha que não vamos precisar mais. Vai ficar assim. Nós vamos costurar agora. Vou tirar aqui um metro de nylon. Eu tirei uns oitenta centímetros. Uma ponta, eu vou colocar aqui na agulha. Coloquei. A outra ponta, vamos fazer o nozinho. Ó. Vou fazer isso aqui, a argolinha. E vou medir uma. Duas e três e quatro. E puxa. Ó. Puxei forte. Vamos cortar o restante. Vou começar a costurar desse lado. Então, eu vou enfiar minha agulha aqui, ó. Desse lado aqui. Não tô fazendo costura invisível. Mas, você pode fazer se quiser, viu? Mas, a costura que eu vou fazer não vai machucar o pé da cliente. Vou só posicionar essa traminha aqui, assim, pra eu poder enfiar a agulha aqui pra cima. Isso. Ficou aí, desse jeito. Vou passar minha linha aqui, na pontinha. Vê aqui direitinho, vou descer com a mesma posição aqui. Pronto. Agora, minha linha tá aqui. Eu vou trazer pra essa pérola aqui, ó. Só fazer isso. Deitar a agulha na hora da costura e trazer pra cá. Eu fiz um pontinho bem pequeno lá, tá vendo? Ficou invisível, ficou tipo um furado. Aí, eu vou costurar ela. Vou descer com a minha linha. Isso. Agora, eu vou trazer minha linha pra essa pérola aqui. Aí, eu vou fazer a mesma coisa. Quase perto lá onde tá saindo. Eu vou deitar a minha agulha e empurrar pra cá, ó. Passa aqui na do meio. Puxa, mas não puxa demais, não viu? Vou costurar. Tá vendo? Aqui, eu vou passar minha linha, deixar só um espaço pequeno. E já vou sair com a minha linha nesse rumo aqui, assim. Eu vou colocar a pérola dourada. Costurei. Coloco uma pérola dourada. E vou descer aqui. Vou deixar um espaço pequeno e vou subir nessa pérola. Bem pequenininha aí, baixo. Pequeno demais e nem grande. Costura aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Isso. Passa aqui pra costurar. Vou costurar, dar só um ponto pequeno pra trazer minha linha aqui pra cá, ó, pra sair nesse rumo aqui. Vou colocar uma pérola dourada. E vou costurar, descer aqui pra baixo. Vou, agora, deixar um ponto pequeno e vou subir essa pérola aqui. Já desço. Tá vendo? Olha aqui como tá ficando, tá vendo? De novo, deixo um espaço pequeno. E vem costurar essa outra. Se a linha chegar antes dessa pérola, não tem problema, não. E assim por diante, gente. Ó, costurei aqui. Agora, vou subir. Colocar mais uma pérola. Vou subir de novo. Descer aqui. Olha, tá certo. E vou costurando. Eu vou costurar essa, depois essa, até chegar aqui no final. Viu? Faz do jeito que eu ensinei aqui. Vou fazer e já volto. Meus amores, olha. Já costurei aqui tudo. Aí, tem só essas duas últimas. Essa e essa. Aqui, eu vou fazer até um invisível também, se eu quiser. Viu? Ó. Aqui, tá no finalizando. Se não tiver finalizando, pode fazer até normal. E aqui, lembra da pérola mais que eu falei com vocês que eu ia colocar aqui? É, eu não vou colocar, não. Mas, se quiser colocar, quer ver? Peraí. Trouxe pra cá. Passo aqui. Aqui, se eu for colocar cinco pérolas, pra mim vai ficar bem grandão aqui. Aí, quer ver? Olha, eu coloquei cinco pérolas. Venho aqui ao contrário. E vai ficar assim, deixa eu ver. Até que não. Vou reforçar aqui. Peraí. Aqui, de novo. Vou deitar com a minha. Quer dizer, vou costurar, vou dar um ponto aqui, pra ficar firme. Pronto. Vou subir com a minha linha, deixar um espaço pequeno. E colocar a pérola dourada. Nossa, gente, tá vendo aí? Eu cortei, eu acho que eu cortei sem querer. Mas, olha, faz isso aqui. Dá um ponto. Pode fazer invisível. Contar no início aqui, ó. Contar no final. Dá um pontinho pequeno. E mais fundo, viu? Pequeno e fundo. Isso. Passo aqui agora nessa última. E vou fazer um ponto lateral. De lá pra cá, assim, ó. Eu vou fazer só mais uma vez. E vou trazer a linha pra cá. Vou fazer mais uma costura dupla aqui. E trago a linha pra cá, também, visível. Sobrou a linha, né? Então, vamos aproveitar. Isso. Aqui eu vou só dar mais um ponto aqui na correia, só. E vou cortar. Pronto. Corta esse restante, que eu não vou precisar mais. Vou tirar mais uns 80 cm por aí. Com certa correinha aqui. Pra gente começar a costurar aqui agora. Meus amores, já tô com nó aqui, já viu? Minha linha tirada. E vou começar a costurar aqui. Eu vou descer com a minha linha aqui pra baixo. Desse lado aqui, ó. Se não... Vocês não confundirem aí, ó. Ver se é isso. Vou voltar com espaço pequeno aqui pra cima. Pra colocar o miolinho aqui, se eu for colocar a pérola... A pérola, ela vai ficar bem fundinha aqui. Aí, eu vou colocar uma quatro. Pode ser vermelha ou dourada, tanto faz. Tá vendo? Deixa eu ver. Dourada mesmo, ó. Tá aí, onde minha linha tá? Eu venho aqui também e desço, ó. Desse lado aqui. Pronto. Agora, vamos arrumar aqui pra ficar bem certinho esse miolinho. Pera aí. Tem que enfiar lá dentro. Conserta. Isto. Vou subir numa parte aqui, que eu vou entrar dentro dessa perolinha número quatro, que tá aí. Fica meio chatinho, viu? Eu sei. Mas, ó, como é que vai fazer? Puxei ainda não, viu? Mas, eu vou passar aqui dentro. Passa aqui nessas seis. Aperta lá pra dentro. Puxa um pouquinho pra ficar firme. E passa aqui nessa outra número quatro. Deixa eu chegar aqui perto. Pera aí, gente. Isso. Deu certo aí. Ah, o que que não faz com linha dupla? Pode fazer com a linha dupla. Viu? Mas, eu tô fazendo com a linha normal aqui, pra evitar de ficar muito embola na linha demais. Pronto, gente. A nossa traminha fica tipo aqui pra cima. Agora, eu vou costurar essa pérola. Opa, pera aí. Agora, eu vou costurar essa outra pérola aqui. Ah, se a linha sair antes, não tem problema. Até melhor, que não fica repuxando muito esse meio aqui. Deixa eu acertar aqui, pera aí. Isso. Vou descer com a minha linha. E vou fazer a mesma coisa, costurar essa outra. Vou virar aqui o meu chinelo. Vou fazer um ponto aí. Agora, eu vou deixar um espaço pequeno. Eu vou subir aqui, pra eu poder colocar a pérola dourada. Desço. Subo de novo. Olha, e costuro. Vou fazer isso até o final. Viu? Eu não vou mostrar a vocês aqui, porque a costura é tudo por igual. E lembrando que pode fazer invisível, viu, gente? Mas é que a minha costura que eu tô ensinando, e a que eu faço, ela não machuca o pé, não. Como eu sou alérgica a nylon, fere mesmo se ficar marcando, nem o meu pé. Então, eu tenho experiência. Já sei que esse chinelo não vai machucar. Já sei que você encontra. Eu sou o puro. Eu tenho experiência. Eu sou o puro. Amém. É, e aqui, gente, tá vendo? Eu tô costurando normal e tá, e vocês vão costurar, fazer a mesma coisa que eu ensinei aqui. Vamos fazer aqui também, viu? Ah, a última, eu... eu aumentei. Eu vou voltar aqui na última, viu? Pra mostrar pra vocês. Gente, olha, já estou aqui no final, quase. E não aperta muito, não, porque senão fica fazendo tipo esses morrinhos aqui, viu? Acabei esquecendo e puxando. Pode ser em qualquer correia, viu? Na Havaianas, principalmente, se você puxar muito, acaba fazendo morrinho. E além que a correia fica, de ser a 36, fica quase 39, 40. É desse jeito, sabe? Ela aumenta o número, assim, absurdo, quando você aperta demais. Viu? Se estiver fazendo invisível, piorou ainda. Viu? Pelo menos, na minha experiência, já costurei bem direitinho. Então, ela é desse jeito. É normal. Então, tem que costurar bem delicado. Devagarzinho, na hora de puxar, puxa delicado, viu? Aqui, nessa última, eu vou fazer costura invisível. Ó, daqui até aqui. Aqui, eu vou arrematar. Ó, passo aqui, agora. E vou costurar a lateral. Vou fazer só mais uma. Eu não vou aumentar aqui, viu? Porque não tem necessidade. E vou fazer pra cá. Costurei. Pode passar aqui também, se quiser. Dei ponta aí. Pode fazer mais um ponto. Ó, invisível. E puxar e pronto. Não vou fazer mais. Porque eu sei que não vai dar. Essa aqui ficou assim, vamos dar um jeitinho nela. Isso, ficou legal aqui. Visto. Conserta aqui. E assim ficou a nossa correia. Viu, agora, falta só a flor, né? Pra gente emendar aqui. Viu? Aí, vocês vão lá no outro vídeo. O link vai estar na descrição aí, pra vocês. Tá bom? E aí, vocês vão lá no outro vídeo. Viu, agora, falta só a flor, né?